Bom dia, queridos! A paz do Senhor Jesus, que alegria poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde nós temos sempre o privilégio e a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor Jesus. E maravilhoso é nós levantarmos pela manhã, já receber uma palavra de paz, uma palavra de confronto, uma palavra de edificação, que venha alimentar o nosso espírito, não é verdade? Coisa boa é nós ouvirmos a palavra e se alimentarmos dela. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, vamos louvar ao Senhor por esse dia maravilhoso. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque nós dormimos e levantamos, e nós só levantamos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem guardado o nosso sono, Senhor. E se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos estar aqui. Nós temos noção disso, Senhor, que é a Tua graça, é a Tua misericórdia, é a Tua mão que tem nos sustentado todos os dias. Obrigado pela Tua palavra que tem sido fiel, mesmo nós sendo infiel contigo, Senhor. Mesmo sabendo que nós somos pecadores, infiéis, que nós não merecemos, não somos dignos de certas coisas. Mas o Senhor tem sido bom. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa cada inscrito desse canal, que o Senhor continue abençoando cada um, que tem nos ajudado a compartilhar a palavra, a divulgar o Evangelho de Jesus. Abençoe essa pessoa que parou nesse vídeo para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale com ela nesse momento. Pessoas que pararam nesse momento aqui e estão sofrendo, Senhor. Talvez alguém que esteja passando com problema no casamento, na família, na sua igreja, na sua saúde. Que o Senhor cure de todo mal. Que o Senhor fale com ela. Que a Tua palavra venha da direção que ela precise. Eu oro, sim, pedindo paz, pedindo socorro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E você voltou aqui, né? Você retornou. Aqui veio ontem. Recebeu a palavra de ontem. E aí, foi bem essa palavra de ontem? Gostou? Edificou sua vida? Você voltou hoje para receber mais uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você também nesse dia. E eu já peço para você dar um like no vídeo. Nos ajuda a continuar colocando mensagens aqui nesse canal, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para você receber também as notificações. E continuar recebendo conteúdo desse canal. Tem muita coisa boa que está acontecendo aqui, hein? Se eu fosse você, eu não perdia, não. Porque o canal está sendo um instrumento de edificação para muita gente. Se eu fosse você, eu compartilhava com todo mundo. Para que mais pessoas sejam abençoadas através da plataforma do YouTube. A gente está postando aqui mensagens todos os dias, de manhã, de noite. Trechos de pregação do meu ministério, que eu tenho pregado em outros estados do Brasil, em outros lugares. Mais o quê? A gente posta aqui opinião minha sobre certos assuntos evangélicos, pertinentes. Video react, né? Video de reação, né? Que edifica a nossa fé, a nossa vida. Mais o que a gente posta aí? Estudo bíblico. Você quer aprender mais a palavra, a gente está postando estudo também, né? Para te ajudar a você desenvolver mais o teu conhecimento bíblico. A live também, não é sempre, mas às vezes a gente faz a live respondendo perguntas, conversando com vocês. Então, eu te garanto que você entrando nesse canal, você vai receber muita coisa que vai agregar para a sua vida espiritual, para o seu ministério, que vai te ajudar muitíssimo, tá bom? Com certeza vai ser ferramenta para te ajudar no seu crescimento e no seu desenvolvimento cristão em Deus e na sua fé em Jesus. Tá certo? Se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode me seguir lá no Instagram. Coloca pr.rodrigo.santanacom2n. Não, rodrigo.santanacom2n. Eu sempre esqueço, gente, rodrigo.santanacom2n. Me segue lá no Instagram. Ah, está na descrição. Na descrição do vídeo está também lá. Só você clicar no link que você vai entrar no meu Instagram, na minha rede social. E está também a minha página no Facebook, pr.rodrigo.santanacom2n. Você entra lá e você também vai estar me seguindo na página. Enfim, faça aquilo que o seu coração sentir vontade de fazer, tá bom? Segunda Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 15. Segunda Coríntios 2, 15, diz assim. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Olha que interessante essa reflexão, hein? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se servem. Para esse, certamente, cheiro de morte, para a morte. Mas para aquele cheiro de vida, para a vida e para essas coisas, quem é idôneo? Vamos lá? O que Paulo está trazendo para nós aqui? Primeiro que nós exalamos um cheiro. Olha a ideia que Paulo traz. Que nós exalamos um cheiro. Isso aqui é interessante. Isso aqui tem base bíblica. Porque, eu não sei se você sabe, Deus não ouve adoração. Que isso, pastor? Mas tem vários textos na Bíblia que falam que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o nosso clamor. Não, não. A maioria das vezes, tudo que tem, obviamente, na Bíblia, faz parte de uma figura de linguagem. Até porque Deus é Espírito. Deus não tem ouvido. Deus usa uma linguagem humana para que a gente entenda o que Ele quer falar. Até porque, se Ele não fala de ouvido, como é que eu vou entender que Ele ouve, que Ele escuta? Deus não é homem. Deus é Espírito. Então, Ele usa uma linguagem humana para que eu entenda o que Ele quer falar, o que Ele quer trazer naquele texto. Então, na maioria das vezes, Deus vai usar uma linguagem de acordo com o seu propósito. Ah, pastor, mas como assim Deus não ouve? Deus ouve, escuta para falar para nós, dentro do sentido humano, que Ele está entendendo o nosso clamor, que Ele está entendendo a nossa oração, que tem a resposta para a nossa vida. Mas é interessante que a Bíblia diz que a nossa oração, ela chega para Ele como cheiro suave, as suas narinas. Olha que interessante, que Deus não só ouve, não só escuta, mas, na verdade, Deus cheira. A nossa oração chega como cheiro suave, as narinas do Senhor. Ele inspira a nossa oração, Ele inspira o nosso louvor. Então, quando você canta, quando você adora, quando você celebra, é óbvio que isso é uma figura de linguagem também, mas isso reflete na maneira como Deus interage conosco. Ele inspira, Ele cheira o nosso culto, Ele cheira o nosso louvor, Ele sente o cheiro da nossa adoração. E, como verdade, isso que eu estou falando para você, o apóstolo Paulo está dizendo isso para nós, em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso de número 15, quando ele diz, porque somos para Deus o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se perdem, Ele fala do cheiro da morte, né? Nos que se salvam, Ele fala do cheiro da vida. Então, perceba, Paulo está falando que ele consegue distinguir o tipo de cheiro, cheiro de vida e cheiro de morte. Pastor, como é que coisa louca é essa? Como é que Ele determina isso? Isso é determinado pela maneira como eu entrego a minha vida para Ele, pela forma como eu interajo com Ele, pela forma como eu cultuo a Ele, pela forma como eu vivo no meu dia a dia com Ele. Então, quando eu procuro me relacionar com Ele em obediência, as minhas atitudes estão chegando diante dEle como um cheiro suave em suas narinas. Ele cheira a maneira como eu vivo, sabe? E Ele diz aqui no texto que esse cheiro pode ser de vida ou de morte. O que é um cheiro de morte? Às vezes, uma decisão que eu tomo, que me leva para longe de Deus, um pecado que eu entro, que você sabe que é errado. O tipo de cheiro que você exala naquela decisão é cheiro de morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a pergunta que não quer calar para essa manhã, que é totalmente reflexiva para o nosso coração, que tipo de cheiro você tem exalado? Qual é o cheiro que Deus sente quando você cultua, quando você adora, quando você vive para Ele? Qual é o cheiro que você está expressando para Deus agora? Cheiro de uma vida de obediência ou cheiro de uma vida de desobediência? Que tipo de cheiro Deus está sentindo de você? Cheiro de vida ou de morte? Ah, pastor, mas como assim morte? Não é morte literal, é morte espiritual. É uma linguagem. O salário do pecado é a morte. Talvez algo que o pecado gerou em você e gerou morte para a tua vida. E o cheiro que está sendo exalado é o cheiro do pecado. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem norteado seus passos? Como você tem decidido as suas atitudes, as suas ações? Não é? Porque a maneira como você vive reflete o tipo de cheiro que você exala. Qual o cheiro que você está exalando para Deus? Cheiro de alguém que está vivendo uma vida comprometida com Deus ou cheiro de alguém que está fugindo da direção de Deus? Cheiro de alguém que está obedecendo ao Senhor ou cheiro de alguém que está vivendo uma vida de pecado? Cheiro de alguém que está com uma vida reta ou cheiro de alguém que está escondendo as coisas do Senhor? Até parece que dá para esconder alguma coisa de Deus. Só que às vezes a gente acha. que consegue esconder alguma coisa. Igual o Adão que pega um pedaço de folha e coloca para dizer que estava nu. Para tentar esconder alguma coisa de Deus tendo em vista que Deus sabe de todas as coisas. Qual o cheiro que você está exalando para Deus nessa manhã? Como tem sido as suas atitudes, o seu comportamento, a maneira como você tem relacionado com o mundo, a forma como você tem interagido com as pessoas? Como Deus tem recebido a sua vida? Me faz lembrar de Isaías, quando o profeta profetizou dizendo, esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha como Deus percebe o cheiro. De alguém que canta, mas não vive aquilo que canta. De alguém que prega, mas não vive aquilo que prega. De alguém que ora, mas não vive aquilo que ora. Uma vida de obediência é muito mais do que uma vida de aparência. É uma vida de comprometimento com Deus nos bastidores. Qual é o cheiro que você exala quando ninguém está te vendo? Qual é o cheiro que você expressa para ele quando não tem ninguém te observando? Quando teus líderes não estão perto, teu pastor não está perto, teu marido não está perto, tua esposa não está perto. Qual é o caráter que você revela quando ninguém te vê? Que tipo de cheiro você está expressando? Um cheiro que Deus tem prazer de, nossa, ali vai o meu servo bom, justo, fiel, sincero, reto, se desvia do mal. Ou quando Deus cheira, nossa, que caminho errado ele está entrando. Caminho de morte, não percebeu ainda que isso vai destruir a vida dele. Ele não larga esse pecado, não sai dessa vida. Não transforma a sua vida, não muda as atitudes. Qual o cheiro que você tem demonstrado no seu comportamento? O caminho que você está escolhendo é o caminho da desobediência. Talvez você esteja exalando o mau cheiro, porque você decidiu andar no caminho oposto. Talvez você decidiu escolher o pecado, talvez você decidiu as suas vontades, talvez você decidiu escolher as coisas segundo os seus desejos, e isso tem te levado pra longe do propósito de Deus, e feito você exalar um cheiro de morte. Porque o salário do pecado é a morte. E você está morto espiritualmente. Perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de ler Bíblia, perdeu a vontade de se consagrar, perdeu a vontade de buscar o Senhor. Ou está frio na fé, está morto, sabe? Cheiro de alguém que está morto, carne morta. Porque o pecado tirou tudo de você, te levou pra longe de Deus, distanciou você do propósito do Senhor. Mas ainda há oportunidade de você exalar o bom cheiro de Cristo. Como, pastor? Arrependimento. Confesse a Ele seus erros, seus pecados, suas falhas, e passe a exalar o bom cheiro de Jesus nas suas atitudes. Qual o tipo de cheiro que Jesus sente quando Ele está inspirando as suas decisões, seus comportamentos, as atitudes que você está tomando? É um bom cheiro? Um cheiro de vida? Ou é um cheiro de morte? Sabe? Se preocupe com isso. Se preocupe com isso pra você, procurar viver uma vida segundo aquilo que o próprio Pai tem estabelecido pra você. Pra você procurar andar nos caminhos retos do Senhor. Porque talvez existem caminhos que estão te fazendo viver esse mau cheiro. Talvez é um mau cheiro que você nem pensava em entrar, mas um pecado que você entrou porque alguém te levou pra lá. Começou a andar com gente que não devia. Começou a se relacionar com gente que não devia. Parou de ouvir teu pai e tua mãe. Se tornou rebelde. Parou de ouvir os conselhos. Começou a ouvir mais o seu amiguinho da escola do que ouvir aquilo que Deus tinha pra você. Passou a viver pela sua própria vontade e exalou um mau cheiro, amigo. Se rebelou. Se afastou. Se distanciou do Senhor. E talvez esse cheiro não tenha sido um cheiro agradável. só que Deus pode, nessa manhã, restaurar a tua vida e você voltar a exalar o bom perfume de Cristo sobre você. Toda vez que o pecado, ele entra na sua vida e ele se materializa nas suas atitudes, o cheiro que sobe é um cheiro ruim. Sabe? É um cheiro pecaminoso. É um cheiro podre. É um cheiro que, em vez de aproximar você de Deus, só te afasta. Então, vença aquilo que te faz cair todos os dias. Vença aquilo que te leva pra queda todos os dias. Vença aquilo que te leva ao pecado todos os dias. Pra que haja um bom cheiro de Cristo no seu comportamento. Nas suas atitudes. Sabe? De repente, esse mau cheiro entrou porque você deu brecha. Às vezes, tu era um cara casado, tinha tudo dentro de casa. Fui procurar mulher na rua. E nessa de você procurar, não voltou mais, caiu. Se perdeu, se frustrou, exalou um mau cheiro. Sabe? Deu lugar à sua carne. Deu lugar às suas vontades. Talvez você deixou a ganância entrar no teu coração. E por causa da ganância, você deixou de buscar o Senhor. Você estava se preocupando só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E perdeu o sentido de viver pra Deus. De amar a Deus acima de todas as coisas. Volte a exalar o perfume de Cristo. Volte a exalar o cheiro de Cristo. Volte a exalar a presença de Deus sobre a sua vida. É tão bom andar do lado de gente que exala o perfume de Jesus. Que quando você se aproxima diante dessa pessoa, ela não pode dizer nada. Mas só em você chegar perto, você sente que ela tem um cheiro diferente. Eu estou falando de coisa espiritual. Quem é que nunca percebeu isso? Você vai num ambiente, você nem fala nada com ninguém. Mas alguém olha pra você e diz, tu é diferente, não é? Sei lá, tem alguma coisa diferente em você. É o cheiro de Cristo que está sobre a sua vida. Eu já passei por isso em alguns lugares, na faculdade, padaria, mercado. Você vai, alguém te olha, pô, tu é crente, não é? Tu é pastor, não é? Sei, tu é homem de Deus, não é? Sem você falar nada, o teu cheiro vai na frente. A essência mantém o cheiro. Aí o cheiro exala. As pessoas percebem que é o perfume de Cristo sobre você. Então volte a exalar o perfume de Cristo. Volte a trazer um bom cheiro nas suas decisões. Volte a exalar o bom cheiro dentro de você. Pra quê? Pra que tanto Deus quanto as pessoas olhem pra você e falem, tem um perfume diferente naquele vaso? Aquele vaso tem um cheiro de crente? Tem um perfume espiritual na vida dele? Ele tem uma identidade diferente na vida dele? E não importa se todo mundo está exalando o cheiro errado, o cheiro de pecado, se tem um monte de gente que está vivendo uma vida sem comprometimento nenhum. Eu estou decidido a viver o perfume de Cristo. A procurar exalar um bom cheiro espiritual. Um cheiro que Deus se agrade da minha vida, das minhas atitudes, do meu comportamento. Você recebe essa palavra? Então coloca isso no comentário. Escreve aí, eu vou exalar o bom cheiro de Cristo. Você recebe? Então testifica aí no YouTube. Coloca alguma coisa. Mostra que essa palavra está gerando efeito na sua vida. Eu vou gerar o bom cheiro de Cristo. Eu vou exalar o bom cheiro de Jesus. Eu vou exalar o cheiro de Cristo. Eu estou decidido a exalar o cheiro do Senhor. Por quê? Porque eu quero que Deus se agrade da forma como eu vivo. Eu quero que Deus se agrade da maneira como eu vivo. Eu quero que Deus se agrade do meu comportamento, da minha mentalidade, da maneira como eu tenho vivido. Eu quero que Deus se agrade do cheiro e que o meu cheiro chegue para Ele como um cheiro suave às suas narinas. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Palavra essa que nos desperta, que nos consola, que nos alinha aos Seus propósitos, aos Seus projetos. entendemos que devemos exalar o cheiro de Cristo, ó Pai. Nos ajude a viver a Sua vontade e os Seus propósitos. Nos ajude a vencer o pecado, a vencer a natureza carnal, nos ajude a vencer as nossas próprias vontades para que nós venhamos estar debaixo dos Seus propósitos. Eu abençoo essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor venha dar força para ela, ânimo, fé e esperança. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou aqui recebendo essa palavra. Diz aí qual foi a parte dessa mensagem que Deus mais falou no seu coração. Foi bênção. Então compartilha com o seu amigo, com o seu colega, manda para alguém para que essas pessoas sejam edificadas da mesma forma como você foi nessa manhã. Tá bom? Aguardo você amanhã aqui às 6 horas da manhã, na Manhã de Paz. E hoje ainda, às 18 horas da noite, tem um vídeo da Semente da Fé que vai trazer uma reflexão para o teu coração. Não, não falta não. Tá sendo bom. O pessoal tá gostando. Continua vindo, que vai abençoar muito a sua vida. Beleza? Você dorme com a palavra, acorda com a palavra, recebe a palavra, é alimentado para que você continue exalando o cheiro de Cristo. E aonde você for, as pessoas vão olhar de longe para você e vão dizer, pô, aquele cara ali tem um perfume diferente, hein? E aquele perfume ali não é azarroa, não é doce cabana, não é couro, né? Vai dizendo aí, não é perfume portado, não. Aquele perfume ali é o perfume de Cristo. Ele tem uma diferença linda na vida dele, tem uma unção diferente sobre ele. Eu vejo Deus sobre a vida dele, porque esse cheiro é o cheiro de Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Até amanhã.